Música 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 Muito bom dia senhoras e senhores, falamos ao vivo aqui direto de Curitiba, Academia Bariguis Quest Center Música Agora aí pra vocês, teremos a final da terceira classe feminina entre Giulia Coleone e Camila Ziskowski Música Aí vocês ficam com o aquecimento das atletas e já nós voltamos com o início dessa partida Música 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 Obrigado. 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 Eu? Eu? Eu não toque? Basta! Toca! Vamos lá. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto